Olá pessoal, sejam todos bem vindos ao canal Arte Cultura e Criação Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma obra que eu estou fazendo aqui na casa de um cliente E é esse o motivo de eu não estar postando vídeo ultimamente pessoal Eu peguei a obra no seco praticamente aqui Aterrei, fiz piso Deixei tudo certinho, agora estou colocando a cerâmica, colocando o piso Aqui pessoal, coloquei piso, revestimento nesse banheiro aqui Revestimento 30x60 E como vocês podem ver pessoal Está desse jeito aqui Esse motivo aí de eu não estar postando vídeo esses dias É um banheiro, é uma casa que é totalmente fora de esquadra A gente tem que ter um joguinho de cintura aqui para fazer a obra aqui pessoal Isso aqui é um quarto Então totalmente colocado e rejuntado Aqui pessoal Isso aqui é um lavabozinho Totalmente colocado Só falta rejuntar e colocar o rodapé Que já é o que eu estou fazendo agora Que dá uns 60 metros de piso Aqui Aqui ali a gente deixou Porque a gente vai fazer um batentezinho aí de Com uns 12 centímetros de altura para fazer um balcãozinho A gente deixou no aguardo Isso aqui é um quarto pessoal Então vocês podem ver a casa toda fora de esquadra Aí os trechos a gente vai deixando sempre pelos cantos aqui Vocês podem ver com todos os cantos Casa totalmente fora de esquadra Totalmente Mas por um Por uma linha só a gente tirou o esquadra da casa toda Aqui é o outro banheiro pessoal Esse é um dos motivos de eu não estar postando vídeo esse dia Por causa dessas obras que eu peguei Já estou há um tempinho aqui fazendo Como vocês podem ver Não há uma obra muito pequena Dois banheiros De 1,30 por 3 Aí tem essa Essa sala aqui Vamos dizer que é uma sala Que é bem grande pessoal Parte de reboco foi toda feita no gesso Foi o pessoal que veio e rebocou no gesso O cliente quis assim Como vocês podem ver Uma área relativamente grande pessoal Aqui é um lavabozinho Aqui é a sala Isso aqui tudo aqui é uma sala Isso aqui é um quarto 3 por 3 Isso aqui também é uma sala Vamos dizer que é uma antessala Aquilo lá é o banheiro Isso aqui é um corredorzinho Que vai dar acesso aos dozões Que é uma escada Ainda vai fazer o revestimento ainda E dar acesso àquela área Que a gente veio Aqui é a sala Aqui é aquele lavabozinho Esse aqui é o quarto Com suíte pessoal Vocês podem ver É uma alga relativamente grande Essas aqui são três portas Que eu vou colocar Dois vasos sanitários Que está lá Vocês podem ver A parede foi toda rebocada no gesso Até a altura de 2,80 metros É isso aí pessoal Quem gostou dá um like aí Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber as notificações De novos vídeos Eu vou Quando eu terminar essa obra pessoal Aqui Eu vou iniciar aí uma Uma jangada Vou fazer uma jangada Vou comprar um motor E vou mostrar para vocês É um passo a passo De uma jangada Vou ver se eu faço Uma com 5 metros Grande Vai caber umas 12 pessoas Por 1,30 metros Bom pessoal Aí Como vocês podem ver A casa é totalmente Fora de espaço Mas isso aqui Quando eu coloco o rodapé Fica uma coisa linda Isso aí pessoal Vou colocar o rodapé aqui Depois no final Eu mostro para vocês Ela toda em rodapé E juntada E rejuntada pessoal Aguarde aí pessoal Na usida aí E em breve Eu vou estar mostrando Um passo a passo Da jangada E A fé em Deus Logo logo A gente está Voltando aí na trilha Como vocês podem ver Eu sozinho aqui na obra Para fazer tudo Então é complicado Para a gente fazer sozinho Mas como vocês podem ver É uma obra relativamente grande Uns 60, 70 metros De Vamos dizer que Entre o banheiro E o piso Deu 100 metros 120 metros De revestimento Entre o banheiro E o piso 100 a 120 metros De De piso E É Foi o que fiz sozinho Pessoal Não Não teve Ajudante Não teve nada Só eu sozinho O patrão aqui Ajudava a carregar Algumas coisas Mas a parte Da Parte maior Da obra Foi o que fiz sozinho Vocês podem ver Com Com Um 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 Agradável Parte de tomada Ah Isso também As mechas pessoal Eu deixei tudo mexado aqui Para o pessoal do Do gesto vindo E fazer o serviço Deixei mexado O pessoal veio Rebocou Aí eu fiz o Caxi Ou capiaço Como vocês querem chamar Para colocar Duas janelas Três janelas de alumínio Pessoal Aqui Esse é um dos motivos De eu não poder estar postando Vídeo esse dia Pessoal Semana que vem A gente já entra Aqui nessa obra Aqui da escada E Em breve Quando eu terminar Essa obra Aqui Eu já vou Começando Minha Jangada Já está tudo na espera Ele é elétrica Isso aqui vai ser um lavabo Pessoal E A gente vai revestir Até a altura De um metro e meio É um metro e meio Na faixa de um metro e meio A gente vai revestir aqui Porque é parede de gesso E onde vai pegar Água A gente vai deixar tudo Revestido Como vocês podem ver pessoal A gente tirou a linha Desse quarto aqui Do quarto A gente alinhou Do quarto Para o banheiro Depois pegou Essa linha Aqui Tiramos Para o lavabo E do lavabo A gente tirou A linha Direto para o banheiro Para o friso Pegar sempre Da mesma maneira Pessoal O friso pegou sempre No mesmo canto Aqui Bom pessoal Quem gostou Dá um like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber as notificações De novos vídeos Compartilha aí pessoal Para ajudar o canal Apesar de eu não ter feito Um passo a passo Aqui Por causa que Estou fazendo um álbum Sozinho É complicado Para a gente Andar gravando Aí Se vocês puderem ajudar Eu agradeço Valeu Fiquem com Deus E até a próxima